O Zoro, ele é um dos espadachins mais poderosos do mundo de One Piece. Com certeza ele é o espadachim mais famoso de todos. E uma coisa legal do Zoro é o estilo de luta dele, que é o Santuri-U. Eu não sei se eu falei certo ou errado, mas tá bom. Mas esse estilo de luta consiste em utilizar três espadas. É muito irado. E hoje eu vou atrás de todas as espadas que o Zoro possui. Até porque eu já tenho uma das espadas do Zoro, a Wadwichi Monge. Que no caso é a primeira katana que o Zoro conseguiu, aquelas das lendárias, né? Até porque todas as armas do Zoro são lendárias. E esse é o vendedor que consegue me vender espadas. Aqui na minha mão eu tenho 22 Belis acumulados. E como eu já tenho aqui na minha mão a Wadwichi Monge, a próxima espada do Zoro é essa daqui, a Sandai Kitetsu. É uma espada muito irada que o Zoro possui. Mas ela custa 25 Belis acumulados. Ou seja, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu já sei de uma forma que eu posso conseguir esse dinheiro que tá faltando. No caso é só eu vir aqui na minha casa, né? Que na real não é nada na minha casa, tá galera? Que é a casa do Rayleigh que eu só tô utilizando e ele tá deixando eu ficar aqui. Mas não tem problema não. Porque aqui tem um bauzinho. E nesse bauzinho tem vários cartazes de procurado. Inclusive esse aqui, ó. Sandi de Holy Cake. Tenho eu que derrotando esse Sandi de Holy Cake, eu consigo o dinheiro que eu preciso. Eu só tenho que ver se eu tenho a força pra tá conseguindo derrotar esse Sandi aqui. E meu Deus do céu, tem muito marinheiro aqui, galera. Vou até fechar a porta do Rayleigh pra ele não ficar desconfortável, né? Mas beleza, pra tá conseguindo derrotar esse Sandi, eu vou tá utilizando o meu modo do Goldy Roger. Que é um modo que me dá uma força 5. E também vou aproveitar pra usar essas minhas sopas aqui, caso eu precise, né, galera? No caso não é nem sopa. Filha de carne. Oh, olha esse caçador de recompensa aqui. Pilantra querendo me derrotar, galera. Oh, bom que é mais dinheiro, né? Bom que é mais dinheiro aqui pra mim. Porque ele também dropa dinheiro. Mas vamos lá, vou invocar aqui o Sandi. E meu Deus, será que eu consigo derrotar o Sandi, galera? Porque ele é forte, tá? Ele é muito forte. Mas talvez dê padalho, porque eu tô dando 90 de dano por tapa. Mas o Sandi dá muito dano, galera. Qualquer coisa, eu vou ter que sair e comer, tá? A minha carne. Porque, olha isso, ele é muito forte, mano. Caraca, que absurdo. Ele arranca uns 30 por tapa, né? E eu não tenho o tanto de vida que o Sandi tem. O Sandi tem ali... Nossa, quanto? 9 mil de vida? Que absurdo, cara! Tá, eu vou ter que comer aqui essa carne pra regenerar. Não regenerou minha vida? Nossa, como assim não regenerou? Beleza, agora regenerou. Peguei outra carne dessa. Beleza, tem isso daqui que regenera bastante a vida. E vamos lá, vamos lá. Regenerei muito minha vida. Agora vai ter que dar pra dar, galera. Vai ter que dar pra dar. Porque eu preciso deotar esse Sandi aqui pra conseguir o dinheiro, cara. Ele vai ser a minha esperança do dinheiro. Tá, o bom é que 300 de vida é bastante. Então eu consigo aguentar até aqui bastante, galera. Tá, eu vou ficar deixando ele me bater. Até eu ficar com mais ou menos 100 e pouco de vida. Aí eu como de novo a carne. Mas beleza, olha isso. Tô combando o Sandi, galera. Boa, essa espada aqui do Zoro é muito boa, cara. Beleza? Vamos tentar combar aqui. Uh, eu quase bati ali no marinheiro. Eu não quero bater no marinheiro. Beleza, eu tô com 200 Sandi de vida. Mas vai dar pra dar, galera. Vai dar pra dar. Ele já tá com a vida vermelha. Ih, ativou o Diablo Jump. Agora tem que comer. Agora tem que comer porque ele ativou o Diablo Jump, galera. Esse daqui é muito forte. Calma, será que eu tenho... Isso! Tem um XP acumulado, galera. Eu vou usar pra aumentar minha vida. Será que eu vou aumentar minha vida? Aumentou pra 480. Perfeito. Perfeito. Aumentou pra 480. Vamos lá. Ele dá muito dano, cara. Mas eu acho que dá pra vencer, mano. Nossa, ele tá muito forte agora. Beleza? Vamos, 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 vamos. Ele tá com pouquíssima vida. Derrotei! Consegui derrotar ele. Eu acho que ele não dropou o modo, galera. Ele dropou muito dinheiro, mas não dropou o modo, cara. Que tristeza, cara. Que tristeza. Mas pelo menos com o dinheiro que eu consegui, acho que eu vou ter o necessário pra comprar a nova espada do Zoro, rapaziada. Vamos lá ver. Olha, 31. 31 é o necessário. Até porque essa espada custa 25. Beleza, comprei a Sandai Kitetsu. E a Sandai Kitetsu, ela é uma das armas amaldiçoadas. Quando ela apareceu, o cara falou pro Zoro que quem utilizasse ela, iria de Vasco. Até que tem a cena do Zoro jogando a espada pra cima, caindo certinho, assim, guardada. Cara, eu vou pedir pro editor colocar aqui essa imagem. E se ele colocar, vai fazer a boa. Mas beleza, galera. Como a noite caiu, né? Chegou a hora de a mimir, né? Chegou a hora de mimir. Bom dia, meu mano Rayleigh. Já está de pé pela manhã e agora chegou a hora de eu testar essa minha nova espada, galera. Ai, eu vou ter que fazer o teste. Eu ainda não posso usar ela, cara. Mano, eu acho que eu não aguento fazer esse teste. Sendo bem sincero, rapaziada. Então, eu vou utilizar aqui todo o meu point up. E vou fazer point up acumulado. Porque eu tenho que ser muito forte pra aguentar essa espada, galera. E eu tô com medo de não aguentar ela. Vamos lá. Eu cheguei no nível 14. Não vai dar certo, galera. É porque eu preciso chegar no nível 20. Pra tá conseguindo usar essa espada. Então, o que eu vou fazer é meio óbvio. Eu comecei a derrotar todos os marinheiros que eu via pela frente. Até porque, batendo em um marinheiro, vem todos pra cima de você. E é o método mais rápido pra você conseguir formar point up. Galera, meu inventário não tem mais nem espaço pra nada. Então, eu acho que essa quantidade aqui de point up vai ser a suficiente pra eu chegar no nível 20. Até porque eu consigo fazer aqui ó, 12 point ups acumulado. E utilizando esses 12 point up acumulado, galera, eu chego no... Uh, faltou pouquinho, galera. Cara, eu acho que só derrotando... Nossa, quanto marinheiro, meu Deus. Eu acho que derrotando todos esses marinheiros aqui, galera, vai dar pra chegar no nível 20, né? Olha isso. Caraca, nasceu muito marinheiro aqui, galera. Eu acho que é porque minha recompensa tá aumentando. Vai nascendo mais marinheiro. Já já vai começar a vir almirante, cara. Quando minha recompensa chegar nos 100 mil belis, começar a vir almirante. Eu tenho que me preocupar já já. Porque tá vindo muito, muito marinheiro. Beleza, mas vamos aqui fazer mais point up acumulado. E com esses dois, eu chego no nível 20. Boa! Não que eu tenha habilidade, né, galera? Porque eu ainda não consigo despertar o haki. Então, pega ela na mão e fala. Essa é uma das kitetsu. São espadas enfeitiçadas. E trazem uma maldição para aqueles que a portam. Veja se a espada eu considera digno. Caso não, você... Ó, você viu, né, galera? Vamos lá. Será? Será? Seu corpo está lento e pesado. Eu sou digno! Eu sou digno, galera! Eu consigo estar usando a espada amaldiçoada, cara! E essa espada, ela dá 17 de dano de ataque. Ou seja, ela é um pouco mais fraca do que a Wado. Até porque a Wado é uma das espadas lendárias. Tá, mas eu quero estar testando aqui essa espada, galera. E assim, eu acho que não tem ninguém para eu testar essa espada melhor do que esse próprio Zoro aqui, galera. Porque se eu derrotar esse Zoro, galera, eu posso pegar a bandana dele. E ele já está vindo para cima de mim. Então, meu próximo desafio é enfrentar o Zoro. Antes de tudo, eu vou reequipar aqui o meu modo. Tá, e galera, dessa vez eu vou usar minha nova espada aqui, ó. Nossa, já tem caçador de recompensa junto com o Zoro para me derrotar. Vocês viram, né, galera? Isso aqui é aprendiz de Zoro. E eu vou derrotar primeiro o aprendiz. Beleza? E agora eu vou derrotar o seu chefe. Porque o Zorinho aqui só tem mil de v... Nossa, essa espada é forte, galera. Olha a skill dela. Caraca, será que eu peguei a faixa do Zoro? Ah, eu não peguei a faixa do Zoro. Eu queria pegar a faixa do Zoro. Mas, galera, ó. Essa daqui é a skill da Wado, ó. Solta esse corte. Eu acho que é a mesma skill da Sandai Kitetsu. Vamos ver, ó. Toma. É a mesma skill. Mas assim, galera, eu já tenho duas espadas do Zoro. E para eu conseguir fazer a triplo katana do Zoro, está faltando uma espada. Que, no caso, é a espada Ema. A espada mais poderosa do Zoro. Bom, galera, eu tenho 48 aqui Beliz acumulado. Talvez eu consiga até fazer mais alguns. Mas eu não sei se vai ser o suficiente, não, galera. Até, ó, 53. Até porque essa é a espada mais forte do Zoro e a mais cara. Ó, vamos falar aqui com o vendedor de espadas. E vamos ver quanto está custando a espada Ema. A espada Ema custa 60 Beliz acumulados. Ou seja, eu não tenho esse dinheiro. Mas aqui na minha frente, galera, tem o Jinbei. A tripulação do Luffy. Aqui na Manfruits, ele é um dos mobs que mais dropa dinheiro. Tanto que, ó, aqui comigo eu tenho 15 Beliz, né? Eu vou tentar derrotar ele. E vamos ver o tanto de Beliz que ele vai dropar para mim, galera. Fora que ele não é tão forte, não, mano. O Jimbão é bem de boa de se derrotar. E ele me dropou. Vocês viram, né, galera? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro que ele dropa. Mas chegou a hora, né, galera? Chegou a hora. É claro que chegou a hora de dormir, né? Porque o homem não é de ferro. Ui, eu vi agora, galera. Eu estou com duas Sandai. Quando eu derrotei o Zoro, ele dropou uma. Que coisa boa. Vamos ver se juntando aqui esses Beliz acumulados, eu consigo o dinheiro necessário. Mas mesmo assim, está faltando um Beliz acumulado. Ah, mas um Beliz acumulado, galera. Vai ser bem tranquilo, cara. Olha aqui, ó. Estou tendo a maior folia aqui dos marinheiros com os piratas. É só derrotar todos os marinheiros aqui. Pega o dinheiro que eles dropam, galera. Já era, mano. Eu vou ter tudo. Cadê o dinheiro? Eu tenho 15 aqui. Ah, é perfeito. Vai dar certinho. Porque agora eu faço mais um acumulado. E agora eu tenho 60. E com esses 60, galera, eu consigo estar comprando a nossa espada Ema. Que no caso é essa espada aqui, ó. Vamos ver a skill dela. Eita! Caraca! Que espada irada! Fora que ela dá 19 de dano. Ela é o mesmo dano da Wado, galera. Ai, tinha que ter, né? Um caçador. Olha isso! Ela vai batendo! Não, galera. Ela é mais forte. Nossa! Não, não sei se ela é mais forte, mas caraca. Ela é muito mais irada, galera. Mano, que legal, cara. Que legal! Agora eu tenho as três espadas do Zoro. A Wado tem essa skill. A Ema tem essa skill aqui. E a Sandai tem essa skill, que é a mesma da Wado. E agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual é a sua espada favorita do Zoro? A minha é a Wado. Pelo fato de todo o contexto de ser a espada da melhor amiga dele. E ele carregar o fardo da espada dela. Então, tipo, fora que é a espada que o Zoro mais gosta, que ele mais tem carinho. Então é a espada do Zoro que eu mais gosto. Mas eu quero saber a de vocês. Mas agora, galera, eu consigo juntar as três espadas do Zoro nessa ordem aqui. E eu faço a Triple Katana, galera. Olha isso! Agora eu tenho estilo de luta do Zoro. Então podemos dizer que concluímos o nosso objetivo. Porém, ainda me faltam dois objetivos. E no caso, se você gosta muito de One Piece e tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque estamos quase chegando aos 300 mil inscritos. E só falta você. Então se inscreve aí, demorou? Mas antes de eu testar a minha nova espada do Zoro, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, galera, é óbvio que vai ter cantinho dos inscritos na série de One Piece. Pra inaugurar o nosso cantinho dos inscritos, já teremos três inscritos aqui. No caso, é o NX Carlos TV, o Kawanda XJ6 e o João Araújo Vasconcelos, que são membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... Benze, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem fácil. E essa resposta é bem simples, galera. Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é a mais fácil, que é me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho no celular, Photoshop, tudo. O importante é vocês me seguir e mandar um desenho. E a segunda forma é um pouco mais complicada, mas também é o mais fácil, que é sendo membro aqui do canal. No nosso modo membro, além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos, você recebe vários outros benefícios. Como lives exclusivas, vídeos exclusivos, grupo exclusivo do Discord, que vocês vão conversar comigo quase todos os dias. E vocês também vão receber todos os mods e addons que eu jogo. Eu sempre lanço lá. Então assina o modo membro que tá no precinho e é o primeiro link da descrição. Então bom, galera. Agora que vocês já sabem como aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Sim, galera. Nada agrada mais do que Deus do que os irmãos conviver em união. Então se você tem um amigo que não gosta de você, que fica te provocando, que fica mexendo contigo e até mesmo faz bullying, eu tenho um desafio pra vocês. Faça uma oração pra esse seu amigo. Pede pra Jesus fazer ele se tornar uma pessoa melhor. Porque como já diria na Bíblia, ore pelos seus amigos, porém ore em dobro pelos seus inimigos. Então bom, passei a palavra do dia e vamos testar a espada. Bom, galera. Agora sem zoar mesmo, eu quero tá vendo se eu tenho força pra tá derrotando o CP9, galera. No caso aqui tem o Cacu da CP9 e ele tem a fruta da girafa, mano. Vamos ver se eu consigo derrotar ele, galera. Porque ele... Eita! Ai! Eu tenho que colocar o meu modo. Ele é muito forte, tá, galera? Eu não posso subestimar ele, não. E se eu bater nele, vem ali o pessoal da marinha também pra cima de mim, galera. Então vamos lá. Vamos lá. Beleza? Tá. O problema maior vai ser quando ele virar aqui, ó. Usa skill. Toma! Corte triplo. Beleza, galera. Olha o Zoro lutando. Zoro não, né? O Crazy. Rononoa Crazy, galera. Rononoa Crazy tá lutando. Eu vou pra cima dele que eu abriu no 300. Ele virou girafa. Ele virou girafa. Meu Deus. Sai fora, girafas. Eu prefiro o Habibis, cara. Ai, eu tinha que fazer essa piada, galera. Mas olha isso. Com essa espada aqui, eu derrotei realmente o Cacu da CP9. Ou seja, eu tô muito forte. Já derrotei um CP9. E aqui tem um cartaz do... Nossa, do Kid, galera. Tá, o Kid eu não consigo derrotar, não. Então vou guardar esse cartaz. Assim, o Kid eu ainda não consigo derrotar. Mas será que eu consigo derrotar o Zoro de Desdroça? Eu não sei. Eu preciso fazer esse teste final. Ai, eu tô ansioso pra ver, rapaziada. Tá aqui o Zoro de Desdroça. Vai dar pra dar ali, mano. Caraca, vai dar pra dar ali, galera. Olha isso. Já tô derrotando aqui um Zoro que é absurdo de forte, mano. Ele tem muita resistência. Mas eu tô dando mais de 100 por tapa. Pra vocês verem como essa espada é muito bizarra de forte, galera. Olha, ele sacou as espadas dele também. Agora eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Vamos comer esse macarrão. E vamos lá, Zorão. Vamos lá, Zorão. Aqui é batalha de espadachim, mano. E eu vou ser melhor que você, cara. Depois eu vou atrás da Domi Halk, mano. Depois eu vou atrás da Domi Halk. Beleza. Vamos tentar derrotar aqui o Zoro. Nossa, galera. Ele tá sendo combado. Toma o Tripo Corte. Tomou o Tripo Corte, galera. Veio aqui o aprendiz do Zoro aqui. Mas ele também não vai tancar. Eu vou conseguir derrotar. Toma aqui o Tripo Corte. Ai, eu errei o Tripo Corte, galera. Tô tomando muito dano, mano. Tá, os dois aqui. Tá sendo uma batalha difícil lutar contra os dois. Mas eu derrotei. Nossa, ele usou o Tripo Corte em mim. Eu vou tentar usar aqui nele. Errei o meu Tripo Corte. Derrotei. Consegui derrotar o Zoro. Nossa, tem muito marinheiro atrás de mim. Meu Deus do céu, galera. Sem querer eu bati nos marinheiros. Eu fugi deles. Nossa, eu derrotei o Zoro. E ele dropou... Ele dropou a... Ui, outra espada, galera. Ele dropou uma das espadas de Odem. Deixa eu ver o poder dela. Ah, é o mesmo... Uou! Que poder irado. Nossa, galera. Ele dropou muito point up. Bastante point up mesmo, ó. Tanto que eu vou conseguir fazer aqui mais sete acumulados. Utilizando esses mais sete acumulados, eu cheguei aqui no nível 22. Bom, podemos dizer que eu consegui fazer todas as espadas do Zoro aqui no One Piece. Tanto que eu consegui.